Música Estamos a colher maçã precoce de uma variedade de gala, Xeninga. É uma variedade que vem nesta altura e que se coloca diretamente no mercado, não vai ao frio. Tem esta coloração, é uma maçã consistente e muito apreciada. Vai diretamente para o mercado. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ele definiu esta região Por ser um pouco Favocida com o clima E as pessoas que viviam cá Naquela altura com recursos Um pouco mais limitados Denominou esta região por terras do DEMO DEMO Quer dizer diabo Terras do DEMO porque o clima Temerum que me agressa e o prazo As maçãs são colocadas ali naquele automato e vão ser calibradas e para calibrar o senhor agora tem que acompanhar o processo, vai-me seguir. A água só serve para transportar a fruta, não é para lavar a fruta, é para a transportar. Aqui só há dois momentos em que a fruta passa pela mão das pessoas, é quando é colhida e quando é embalada, o resto anda sempre a circular em água ou em palote. Temos aqui um automato que vai colocando os palotes à medida que o pulmão, chama-se um pulmão, vai descarregando e dando possibilidade da maçã poder caber aqui. Portanto, agora esta senhora está a colocar aqui uns palotes cheios, o automato tem ali uma célula fotoelétrica, vai ler que já não há ali maçã, vai levantar o palote e vai subi-lo aqui dentro desta equipa. As maçãs vão saindo, está vendo que tem aqui a proteção, e enquanto houver maçãs daqui para lá, não atua o automato. Tem uma primeira triagem em que sai fruta que tenha defeitos, porque está na quadra, na secada, está considerado, e então ali é feita uma primeira retirada. Ali é que é uma seleção. Exato. Depois a seguir, aquela máquina que está ali, aquele scanner, faz 17 fotografias por segundo, 15 ao exterior da maçã e 2 ao... O que é uma melhora? O que é o que é? O que é isso? 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 De umidade, sim, para manter a fruta hidratada. E ela dura um ano? Dura um ano, dura até agosto, próximo ano. Dura até a próxima colheita? Diga. Dura até a próxima colheita? A próxima colheita. Evidente que não é tudo que nós vamos vendendo. Vamos guardando, pode puxar. Legenda Adriana Zanotto